Transmissão em Direto Transmissão em Direto Transmissão em Direto Transmissão em Direto Eunice, muito obrigado pelo teu tempo e eu gostaria de começar por te perguntar como é que surgiu esta parceria de ser embaixadora desta marca de calçado, qual é a tua ligação à área da moda? Olha, em primeiro lugar quero agradecer em nome da PES pela preferência e realmente somos uma das marcas muito ativas nas redes sociais. Surgiu, já vou fazer dois anos e meio, mas antes o vínculo que nós tínhamos era através do Instagram. Nós seguíamos a página, comentávamos e eu e a minha dupla, que é o Sérgio Faes, somos os dois embaixadores da marca em Moçambique. E como já havia esse vínculo, quando fomos contactados pelo Tiago, não foi surpresa porque nós ficámos felizes. Foi muito bom, já apreciávamos os calçados e calçar então, olha, é super confortável. E para entrar para esta boa onda da PES foi fácil, a aceitação também do público, por sermos duas figuras queridas pelo público, está a ser boa. Então já vão dois anos já como embaixadores da marca. Muito bem, já é um tempinho realmente. Falaste também no Instagram. Que redes sociais a KPS está presente? Que iniciativas é que têm tido? E como é que têm corrido estas iniciativas? Olha, tem a página oficial do Facebook, tem também o Instagram e, recentemente, o Snapchat, que já está a entrar e já tem muitos figuras. Olha, eu também já fiz o primeiro vídeo do Snapchat, já estou na entrevista. Então, o Snapchat também tem aí uma boa taxa de utilização em Moçambique ou estás a pensar também em um público fora do Moçambique? Dentro e fora do país, mas aqui dentro já estão os internautas, aqueles que são viciados nas direitos sociais, já estão a começar a utilizar e, de certa forma, uma boa forma, uma boa estratégia, o Snapchat, que é a conduzir, é a falar, mas o Snapchat mesmo da PES é para poder colocar as promoções, e convidar os snappers para visitarem a loja. E como é um link, só fica 24 horas, aproveitamos para algumas coisas breves e curtas, enquanto que o Instagram e o Facebook é permanente, a mensagem fica, e quanto as promoções também usamos, essas duas redes sociais, que é o Facebook, e o Instagram. Já vi que estás muito bem informada da utilização das redes sociais, tanto em utilização técnica como estratégica, como, aliás, sendo figura pública, provavelmente também, à parte da PES, também utilizas as redes sociais para comunicar com o teu público, e isso acaba também trazer benefícios interessantes, não é? Claro, claro que sim, porque para falar da marca, do nosso produto, não usamos só a rede social ou o Facebook, o Instagram e o Snapchat da PES, usamos também as minhas, uso eu as minhas redes sociais, neste caso, o Instagram. Então, este veículo virtual chega a abranger aqueles que são nossos seguidores, que estão dentro e fora do país. Logo, são muitas redes, muitos seguidores, meus e do Sérgio, a conhecerem o trabalho que é feito, e a promoção e os produtos que a PES tem disponível. Vocês tiveram uma iniciativa muito criativa, que foi com duas motorizadas, nós aqui chamamos Tuk Tuk, vocês aí têm outro nome, não é? Foi uma iniciativa muito gira. São de alas, são de alas. E como é que está a correr essa iniciativa? Olha, lançamos nos dias 20 e 21, no Festival Asgo, que é um dos maiores festivais de música que nós temos cá. Foi fantástico, super mesmo, nota mil. As pessoas adoraram, adoriram, e os chapéus vão andando pelas artérias da cidade, porque a intenção é levar até os nossos clientes, até os admiradores da marca, porque nem todos têm aquela oportunidade de chegar, ou de apanhar o chapa, que é o autocarro, até a loja, que é no Maputo Shopping. Então, a ideia é, a país está onde tu estás. E no domingo, sábado, foi sábado, foi sábado sim, estivemos na escola portuguesa, na festa do dia de Portugal, e foi liquidação total. Muito bem, foi uma ideia fantástica. Mas é só em Maputo, ou pretendem depois mais cidades? É só em Maputo, por enquanto, de Chopela, mas nós temos, algumas pessoas estão interessadas em representar a marca, fora do país, não, fora da cidade de Maputo, que é nas províncias, já temos um representante da marca, na parte norte do país, e temos também a possibilidade das pessoas fazerem a sua emenda, para fazerem o pagamento virtual, e recebem em qualquer canto de Moçambique, nós enviamos, sem custo, para o cliente, o calçado que ela escolheu. Bem, já vi que estão muito bem, muito bem implantados, até digitalmente. Eunice, como é que vês a questão das redes sociais, do marketing digital, em Moçambique em particular, apesar de ainda haver muito espaço para se crescer nessa área, achas que a curto prazo, nos próximos anos, vai haver um grande crescimento de acesso à internet e de utilização das redes sociais, e portanto, é fundamental que tanto a PS, como outras empresas em Moçambique, apostem forte no digital? O que é que pensas sobre isso? Olha, é incrível, eu vou dar um exemplo como a marca, como a PS fez, havia a possibilidade de fazer a publicidade na televisão, mas numa conversa com o Tiago, vimos e apostamos nesta rede, que é o Facebook e também o Instagram, e graças a Deus as vendas foram brutais, e no bom sentido as pessoas receberam a mensagem, aderiram à compra do calçado, e já estão viciadas no calçado, mas quanto a esta opção da publicidade virtual, ou do marketing virtual, infelizmente, certas empresas ainda não estão a olhar de uma forma positiva, e hoje, com os androids, os smartphones, todos têm acesso ao Instagram ou Facebook, e é uma oportunidade incrível das marcas aliarem-se a estas redes sociais para poderem publicitar e trazerem mais seguidores e mais clientes para as suas marcas. Então, de um tempo para cá, há certas empresas que já estão a aderir, mas, infelizmente, acho que ainda vamos levar não muito tempo, mas um ano por aí, acho que se calhar até 2017, nós conseguimos atingir um bom número de pessoas ou de empresas ligadas à rede virtual, o marketing digital. Muito bem, estou curioso para conhecer as vossas iniciativas, no próximo mês já estarei aí, 18 a 22 de julho, quero ver as motorizadas, os tuc-tuc e a loja física, terei todo o prazer. E estamos em uma iniciativa que é a Semana Digital Moçambique, portanto, vai ser uma semana com workshops nas várias áreas, redes sociais, produção de vídeo, Google, website, estratégia digital, vendas online, etc. Como é que tu vejas a importância deste tipo de eventos? Tanto quanto eu sei é a primeira iniciativa desta dimensão que é organizada em Moçambique, achas que as empresas estão receptivas, é o momento certo, o timing certo para este tipo de eventos? Eu acho que uma boa iniciativa é de se louvar e acima de tudo também vai ajudar a abrir a mentalidade de se calhar de alguns dirigentes que estão em frente de algumas marcas e olharem para o marketing digital, para as redes sociais de uma forma positiva, porque também neste olhar clínico sobre as redes sociais existem pessoas que não usam da melhor forma as redes sociais e com esta semana a mentalidade pode vir a mudar e a transformar também algumas marcas na opção do marketing digital, de olharem para as redes sociais como um veículo positivo para conseguirem atingir os seus objetivos e o foco também do lançamento dos produtos, dos serviços para os seus clientes e eu acho que é muito mais rápido porque nem todos têm acesso ao jornal, nem todos têm acesso à televisão há tempo inteiro e pode-se escolher um determinado horário para passar o spot publicitário em que se calhar os clientes, os potências e os clientes da marca não estão ligados à televisão, mas se formos pelas redes sociais a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, por mais que a pessoa não esteja atenta às 14, ou acho que pode vir a ver o spot ou a publicidade digital às 18, às 19, às 20, então eu acho que esse conceito vai ser, trazer nesta semana marketing digital para Moçambique é positivo e acredito que muitas mentalidades e muitas marcas vão aderir e vão mudar da sua forma de trabalhar. Já agora, da tua experiência das empresas que não estão ainda na área digital, que são a maioria, não é? Quando elas entram através do meio digital, do site, do Facebook, do Instagram, do vídeo, da tua experiência, eu sei que isto depende do setor, mas qual é que achas que é a porta de entrada em Moçambique para o meio digital? Eu acho que é mesmo, o site, quanto ao site da empresa, nem todos têm acesso, mas o Facebook e o Instagram são fundamentais e está no Facebook da marca ou da empresa com o link para o site, eu acho também é uma boa forma de colocar a par os seguidores e os clientes da empresa, então eu acho que o Facebook é um potencial link ou uma página virtual ou uma rede social que pode sim ajudar a várias barcas a subirem, a venderem, a exporem os seus produtos e serviços. Muito bem, Eunice, olha, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer estar aqui contigo nesta nossa conversa informal, apesar de ter sido em direto esta nossa transmissão, ela fica gravada e pode ser consultada posteriormente e por isso provavelmente vamos ver em breve no próximo mês em julho. Com certeza, com certeza sempre a dispor vamos ter enorme prazer de receber-vos na nossa loja e de apreciarem também pelas artérias da cidade os nossos de Chopelas que é a nossa loja virtual e porque os clientes vão se lembrar que viram no Facebook e no Instagram e vão ver ali onde eles estão os de Chopelas, então nós estamos onde tu estás. tchau, tchau.